Pessoal mais um vídeo zen e hoje trago-vos sim mais uma tonagem pessoal e hoje temos aqui um novo carrinho vamos lá já aqui ver que se chama Progen Italy GTB como podem ver pessoal não é assim tão caro um milhão por isso não é assim é muito caro faz lembrar é o não é T20 é um outro GT é uma coisa assim pessoal olha aqui digo já qual é que me faz lembrar faz-me lembrar aqui um destes onde é que é lá olha ah tá mais para baixo este faz-me lembrar o turismo pessoal a parte da frente por aqui é bem parecido e eu já o tenho aqui só tira aqui esta chamada tenho aqui alguns dos meus carrinhos pessoal dos novos aqui na nova garagem garagem mesmo top pessoal garagem simplesmente top aqui a garagem do Maze Banco e pelo que sei a gente temos uma oficina e a oficina tem a parte do Benny's por isso a gente não precisa de seguida aqui pessoal vamos aqui fazer tonagem do nosso novo veículo agora melhoria vamos já fazer melhoria é já isso não mudou quase nada olha limpe esta traseira pessoal lindo agora blendagem 100% freio de corrida para-choques dia inteiro agora vamos lá para-choques o que é que ele tem para aqui tem uns para-choques muito bacanas este aqui é bacana gosto bastante daquilo ah que corradidor olha aqui a mostra isto é bonito não sei porque gostei deste ah é aqui nesta dobrazinha ok hum hum o que é isto oh e tem aqui um machinismo muito fixe isto aqui não curto muito para ficar ali que vai lhe durar a mostra esta não é não mas está aqui um este e assim vai ficar este traseiro ah eu gosto do primeiro o chassi para lamas opa vamos mudar aqui qualquer coisinho ah espera aqui não percebi ah é o trase gostei deste por causa daquela entrada a dar isso agora da frente tem aqui uma entradinha a dar sim senhor espera aí se não tem meio não motor ajuste motor nível máximo claro não capone primeiro capone agora dá para pôr estes acessórios todas as coisas por assim fica uma bonita capone que é que ele tem para aqui capone em carbono em carbono gosto bem de ver estes carbonos este capone assim em carbono fica top para mim fica top e curto no molho ou então assim olhem para isto isto é muito lindo coisa linda não fica este emagrecível como é curto não preciso interior painel vamos lá ver o que é que a gente pode mudar aqui epá este está este sim se calhar não vou pôr tudo em carbono depois é carbono a mais agora quanta quilómetros ah não é o que mostrador ah é o extra aquele ah ah gosto deste mas acho que fica muito abusado se calhar vou meter só assim pessoal fica mais simples porta não no porta não vou mexer não quero tirar a senhora da porta estética da porta vou deixar este 5 vermelho volante o que é que a gente tem aqui de volante ah ah é aquela cena tipo não há grande coisa pessoal se calhar vou deixar este um parecido com este assim deixa eu ver este já vou deixar este não peraí não curto muito este ah já fica este fica este está fixo aqui agora isto hum 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 não sei que cor é que vou fazer este capso um azul um azul um azul da meia noite parece-me bem então vamos pôr aqui um azulinho agora vermelho rosa azul temos aqui o Ultrante isso o Ultrante fica bem top Santo António Santo António de rua é só cá atrás é só cá atrás é só cá atrás temos este e este 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 está com muita visão e a cor de pais deste este é uma fixe agora a melhor luzes chenol claro já sabes não foi layout frente lado e atrás cor um azulinho assim elétrico vou deixar primeiro um azul vou deixar primeiro um azul a estampa mas vamos lá ver as estampas aquilo que tem também já agora não custa nada normalmente dá um cupido destas estampas mas isto aqui parece causa da Red Bull não vai nada de estampas já tem placa placa pretinha logo pintura ainda não um teto tens algumas cenas para o teto antena a sério que vou meter uma antena neste carro opa esta listazinha fica aqui a mesma maneira saias já é esta spoiler não pode ser uma coisa muito abusada senão fica estranho no carro não curto estes assim de lá atrás mas fica estranho não pode ser este assim isto é muito abusado tem que ser dois primeiros se calhar este este fica mais engraçadinho transmissão decorrida claro isso não já servem só destas partes turnos e coisas assim isso nunca janelas fumo escurinho e pop rodas não pintura pintura cor principal o tálico ou aí então um desrependimento noito outra azul azul meia-noite azul meia-noite não se calhar este não gosto muito gosto muito gosto muito sim senhora não vai espetá-lo então este quem sabe mal não só não fica estranho mas este fica bonito eu gosto é deste azul azul escuro secundário metálico ah muda ali então uns por igual por igual se tem a encontrar rosa não tem tem que ter verde azul escuro é escuro é escuro é escuro cor do interior o azulinho onde é que anda o azulinho o azulinho o azulinho escuro oh então o azulinho mais claro vamos pôr um ultra isso mesmo teto que rodas falta as rodas tipo de rodas de luz cromadas vou colocar aqui umas croma não ficou feio não ficou nada feio deixa-me ver mais não sei porque é que eu cortei estas rodas não desde cá esta já é qualquer coisa já deixa-me ver aqui este carbono assim tipo eu utilizo muito estas mas não me quero estar a pôr pois fica demasiado de carbono estas são muito bonitas esta já vai ficar muito esquisito muito curta e estas mesmo sabes a cor da rota não não é isto o pneu o design do pneu claro melhoria do pneu e fumaça não vamos cuidar de fumaça claro que não olhem para esta máquina vamos já aqui sair sair para a garagem sair para a terra é isso mesmo vamos dar aqui uma voltinha para o pessoal vamos experimentá-lo ver como é que ele está uma voltinha assim rápida eu mudei os escapos acho que não pessoal espera aí olhei 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 então olhei para os escapos pera aí eu não mudei os escapos temos que mudar os escapos então toda leve faz a turagem de um carro e nova olhei pessoal para isto coisa mal meia porque meia deixe sair desta garagem entra lá dentro ninguém te mandou assim vou fazer o escap esquecemos do escapamento esta garagem é uma múmica garagem é oficina primeiro de garagem estampa interior pintura até de 6 depois nananana não tem não tem ah está aqui o escapamento uuuuuh jesus oh efe mesmo este pessoal já está já está já está vamos para a terra e agora que a gente vamos dar uma voltinha aqui no nosso maquinal aner coisa linda onde me salta este carro ih ih olhem para isto escuro o carro é lindo o carro é mesmo lindo ih pera aí onde é que é é por aqui até só para dar uma voltinha só para testar estou a restar pessoal tem um controlo muito muito suave fácil de controlar está muito fixe e com este azulinho ficou muito bonito gostei muito parece que vem assim da origem não é? está muito fixe por acaso está curtido mas bom pessoal vamos chegar por aqui bom e mais um videozinho de tonagens espero que vocês tenham gostado desde já pessoal peço-vos um like um comentário não vos custa nada um likezinho um segundo meio segundo aquela coisinha rápida pessoal um comentáriozinho só para deixarem a vossa marca no video dizer o que é que acharam se gostam dos videos assim se não gostam coisas assim pessoal e se possível compartilhem pessoal compartilhem um canal com os vossos amigos copiam um link copiam um link copiam um link vão ao facebook ou ao twitter tanto faz pessoal copiam vão lá colam dão um enterzinho e pronto pessoal basta isso pessoal ver se a gente consegue chegar pelo menos aí aos mil inscritos até o verão por aí estamos com 621 ainda 621 não está mal não está mal mas bom pessoal não vos vou estar a amassar mais não se esqueçam o likezinho bom pessoal é tudo por hoje espero que tenham gostado muito fui tchau tchau